Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Quem teve carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total das cotas de participação, tem direito ao saque do fundo PIS-PASEP. O governo federal editou uma medida provisória para diminuir a idade mínima de acesso a esse dinheiro. No caso dos homens, de 70 para 65 anos. E no caso das mulheres, idade mínima de 62 anos. Também estabeleceu um calendário para o pagamento, que começa nesta semana. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS-PASEP, que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais, que serão disponibilizados para 4 milhões e 400 mil idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3 milhões e 600 mil brasileiros com 70 anos ou mais, têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19, e ao todo, o valor disponibilizado pelo banco, nesse mês de outubro, é de mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas quem já é correntista do banco, recebe o dinheiro automaticamente na conta, dois dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até 1.500 reais para sacar, vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar. Muito fácil. Agora, até 3 mil reais, pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de, vai poder também sacar nos canais correspondentes caixa aqui e canais lotéricos. Além de estar também na sala de autoatendimento da caixa. Acima de 3 mil reais só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos, é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta. Mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente. E também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas corrente em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br barra PASEP. No caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques, os aposentados. E em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador, ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Então, não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele. Até o momento em que ele fizer o saque total e nesse caso vai zerar a conta dele. E a Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. São 3 bilhões de reais disponíveis para os contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. A consulta está disponível no site da Receita e no Receita Fone no 146. O governo quer melhorar o atendimento de saúde dos indígenas. Por isso, estabeleceu 13 critérios de distribuição de recursos do incentivo para atenção especializada aos povos indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A portaria estabelece como devem ser distribuídos recursos adicionais de até 2 milhões e 400 mil reais por ano por unidade de saúde. Entre as medidas para aperfeiçoar o atendimento estão a contratação de intérpretes, a adequação dos alimentos e até mesmo dos espaços para garantir uma atenção à saúde que respeite a tradição e a cultura dos povos. Além de qualificar a assistência, o Ministério da Saúde terá maior controle sobre o atendimento. As unidades hospitalares deverão comprovar um mínimo de 15 atendimentos por mês para receber a verba. O valor a ser destinado está relacionado ao número e a complexidade dos atendimentos. O programa Água Doce, que atende populações de baixa renda em comunidades do semiárido, será apresentado a partir de amanhã em São Paulo durante o Congresso Mundial sobre Dessalinização. O Água Doce é uma ação pública que promove o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano, a partir da técnica de dessalinização ambiental. O programa beneficia cerca de 100 mil pessoas em 154 localidades do Nordeste. As provas do Enem se aproximam e este ano o exame terá algumas novidades. Entre elas, o aumento da segurança para garantir transparência e condição de igualdade entre todos os candidatos. Há menos de um mês para o Enem, a estudante Fernanda, de 17 anos, que pretende fazer jornalismo, se diz ansiosa, mas preparada. Nessa reta final, estou tentando realmente apostar na redação, porque ainda bem na redação, minha nota vai lá para cima. Nessa edição, Fernanda e todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter prova personalizada. A medida é uma das mudanças na segurança do exame para evitar fraudes. Este ano, o número de detectores será proporcionalmente maior do que na edição passada. O Enem 2017 terá um detector para cada 100 participantes. E a partir de agora, eles serão colocados em todos os banheiros. O uso de detectores de ponto eletrônico, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, por exemplo, será outra novidade. Para professores e alunos, o aumento da segurança não vai afetar o desempenho. Para um bom aluno, isso é muito bom. Deixa ele mais seguro quanto a não ter nenhum tipo de problema, algo ilegal acontecendo, entre aspas, nos bastidores. Então, ele fica mais seguro, porque se ele estudou, se ele está bem preparado, ele sabe que só depende dele. Eu já estou preparado e acho que talvez o que isso influencie realmente seja o tempo. Assim, porque com mais essas medidas você pode acabar demorando mais para ir ao banheiro e essas coisas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, está fazendo as últimas revisões e garante que a estrutura de segurança aprimorada vai proporcionar condições iguais aos participantes. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU ou a um processo de bolsa pelo ProUni ou ainda um financiamento estudantil pelo FIES. Então, a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação da inscrição, com data, horário e local do exame, estará disponível a partir do próximo dia 20. E ainda sobre o Enem, o Inep divulgou nesta tarde o documento Redação no Enem 2017, Cartilha do Participante, conhecida como Manual da Redação do Exame. De acordo com o Instituto, o documento foi reelaborado para tornar a metodologia de avaliação da redação mais transparente. A cartilha traz oito redações que obtiveram pontuação máxima no Enem 2016, com comentários, e pode ser acessada no site do Inep. E foi prorrogado até 20 de novembro o prazo para a renovação do contrato semestral do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A decisão do Ministério da Educação vale para contratos simplificados e não simplificados. O prazo para transferência de curso ou de instituição de ensino também foi prorrogado até 20 de novembro. A renovação deve ser feita pelo sistema informatizado do CISFIES. Mais informações em cisfiesportal.mec.gov.br Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho